Como tomar as melhores decisões para a sua carreira? Há uma frase de Sêneca que diz o seguinte Há milhares de casos de persistência superando todos os obstáculos. Nada é difícil quando a mente decide resistir. No processo de tomada de decisão, existe uma diferença enorme quando damos dois comandos possíveis ao nosso cérebro. O primeiro comando O primeiro comando é uma possibilidade, um desejo, mas nele não há um compromisso firme. Se algum obstáculo entrar no caminho, certamente essa decisão deixará de existir. O segundo comando é uma decisão definitiva. É quando você vai no all-in, quando você queima a ponte, quando você não abre brecha para o plano B ou para deixar de fazer por qualquer que seja o bom motivo. Por exemplo, você quer ser promovido e progredir em sua carreira de liderança. Enquanto isso for um pensamento do tipo Ah, eu gostaria de ser promovido. Ai, seria ótimo se eu fosse promovido. Ou, eu vou tentar ser promovido. Nada vai acontecer. Você vai continuar estagnado onde está. Agora, no momento em que você disser e acreditar com convicção Eu vou ser promovido. Você deu um passo muito importante na decisão definitiva. E nada vai te parar. Na sequência, é preciso que você acredite nessa decisão. A crença é um sentimento. É um sentimento de certeza em relação a algo. Todas as nossas decisões são tomadas com base em nossas crenças. Até porque, queiramos admitir ou não, as nossas decisões são emocionais. Logo, pra você afirmar que será promovido Você precisa acreditar que vai fazer o possível e o impossível Pra conseguir o seu objetivo. E que você é capaz e vai conseguir. Reflita sobre o seu objetivo de carreira. Você tomou uma decisão definitiva sobre o alcance da sua ambição? Já fez tudo que é possível? Já procurou o melhor caminho? A melhor estratégia? Colocou isso como foco? E todos os dias você acorda obstinado a fazer o que é preciso pra atingir o seu resultado? Conta pra mim aqui nos comentários onde você encontra obstáculos. E eu te ajudarei com uma estratégia. Juntos, nós podemos fazer que o seu objetivo e a ambição de carreira Se torne uma realidade. Você já se decidiu?